Gosta de tocar o terror, cê acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Quando eu desço é igual terremoto De quebrada em quebrada Nossa, meu microfone tá bom demais, galera Eu entrando aqui na casa de vocês No Japão, na Espanha, beijão, viu, galera? Interior de São Paulo, Nordeste inteiro assistindo a gente Beijão pra todos E agradecendo pelo mais um ano Obrigada, viu, Jesus? Pelo mais um ano aqui na Amaral TV De quebrada em quebrada Olha, galera, pra quem eu não vi Feliz ano novo Que Deus continue abençoando a todos Obrigada, galera E eu vou entrando aqui, né, na minha quebrada De leve E trazendo muitas atrações Tem uma galerinha aqui De frente E assim, né Eu vou entrando com tudo E trazendo uma atração Ele só não tem tamanho Mas ele tem voz Vem comigo e me sida vizinho Ele toca o terror Ele toca o terror, galera Ele toca o terror E ele é muito bom, gente Nem tem tamanho Quantos anos, MC? Sim Até que fim ele falou Que ele não fala Feliz ano novo pra você Dá um feliz ano novo pra galera de casa Olha, você tá passando na Espanha No Japão Já pensou? Sim Toca aí, DJ Uma pro MC Da vizinha Uhul Yes Amor Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morte do coração Amor E a filha corre pra te ver Juntei a clina da passagem Canto das horas pra gente matar a saudade Cante você é a hora do mudão Gratidão, minha princesa Muto na cabeça, só me fez crescer Bota fora que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que, do que, do que Felicidade vizinha de quebrada e quebrada Amor, por que você não me atendeu? E a travel mopele, o culpadão O sol prevé que quase morre do coração Amor, minha filha corre pra te ver Junto é a clima da passagem Cantando as horas pra gente matar a saldade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Cante você a hora do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça Só me fez esquecer, bota a forma que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que, do que, do que Gosto mais de você, meu bebê Quebra tudo, moleque! Nessa farsa de amor E palavra pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E palavra pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Paquei sobre esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E palavra pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E palavra pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E palavra pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E palavra pra você E palavra pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E agora é você Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão não é você Que me fez entender E por você Que me fez ver Obrigada Davizinho Mais uma vez Aqui na minha quebrada Obrigada meu amor Fica aí até o final Que você vai tirar fotinhas E vai ser mais famoso ainda Galera, eu estou aqui Para agradecer mais uma vez A Casa dos Artistas Que recebeu a gente super bem Ontem para a gravação E o rádio Vai Vai Brasil Com Pimentas E rádio Pimentas Obrigada galera A gravação foi sensacional O bloco Que a gente gravou ontem Não é para o Brasil, é para a Itália Obrigada a todos os italianos Vai ser sensacional Porque a gente A galera colocou para quebrar E todos que estavam lá Vovô do funk, o ovelha Obrigada galera Foram sensacional A casa Obrigada mesmo De verdade E entrando aqui Como eu não tenho Mas eles são Olha, espetacular E vou deixar aí com vocês Mais uma atração Jean e João Toca mais um aí DJ Para eles Montanha-russa Para queda Salto na atmosfera Só assim Pra te sentir Chegar Último dia Da novela Onda boa Que me leva Olha você Vindo me provocar Tô na de grandes feitos Acelero os batimentos Não sei como vou controlar Com você Vivo O dia de ar intenso Tô na de grandes feitos Tô na de grandes feitos Quando paro pra reparar Parar 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 Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão 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 Olhando filme de terror Roubei um disco Boa Adorei-me Maneiras de te reencontrar É banquete Que vai com a vela Ou no olho Que tanta era Aquarela Doce água do mar Desolvi meus pensamentos Em vários pigmentos Eu te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Cantar de asa delta Voar no céu da sua boca 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 Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Menina bonita Quando eu toquei na tua mão 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 Adrenalizou Jean e João Perigo Preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu to falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos Conta a ti já era Deus me livre Mas quem me dera Eu to com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu to com pressa Mas se você vier O João Ela espera Não to me reconhecendo To em casa em pleno feriado Até o garçom Sentiu minha falta E já ligou Preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu to falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos E os contatos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu to com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu to com pressa Mas se você vier Jean Carlos espera Eu to com pressa Eu to com pressa Eu to com pressa Eu to com pressa Esses dois Fala ai O seu João O telefone para contato É 951 73 7959 Repetindo 951 73 7959 E seu Instagram E o nosso Instagram É Jean João Oficial Sem o E Jean João Oficial É infalível essa dupla É uma dupla infalível E esse daqui é todo famosinho Gente Curte lá o link Dá um link No canal dele Que ele saiu É No clipe Do Livinho Assiste lá Que vocês vão ver galera Ele é o Livinho Na infância Sim claro vovô Vamos tocar mais uma Para esses meninos Bora Toca mais uma ai DJ Para derreter seu coração Eu fiz essa canção Para fazer você dançar Para fazer você sonhar Para derreter seu coração Eu fiz essa canção Perreza os seus desejos Pra você vamos cantar O amor Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor Vou juntar uma galera Vou juntar uma galera Para que ia começar Para que ia começar Ficar só no olhar Ficar só no olhar Estou sentindo algo novo Não sei como explicar É a primeira vez que sinto O amor O amor O amor O amor O amor O amor Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor O amor 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 Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor Vou juntar uma galera Pra que a começar Paquera de criança Fica só no olhar Estou sentindo algo novo Não sei como explicar É a primeira vez que sinto O amor está no ar O amor Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor Pra derreter seu coração De quebrada em quebrada Esses meninos quebrando tudo aqui no meu programa E agradecendo mais uma vez a participação deles, né, gente? Vem um pouquinho mais pra frente Pra poder a galera de casa ver vocês São lindos, talentosos Olha a galera Patrocina eles dois, viu? Sim, com certeza As lojas, né, que tá Vendo os meninos Patrocina eles Eles precisam e merecem, né? Olha o talento deles E essa música é nova? Não, faz um tempinho que a gente já gravou Só que aí, né? A gente continua cantando, né? Mas meu programa é novo É, nesse meu programa é novo Obrigada, viu, galera? Obrigada, meninos Eu nos agradeço E fica aí Pra terminar com a gente E o que a mãe tá falando ali pra você? Ah, sim É... Sim, fala aí sobre os shows que vocês têm pra fazer Pode falar Acho que em março Ah, sim, sim Mudou a data do evento Em 2, 3, 4 de abril Eu vou estar concorrendo ao Mr. Brasil Uau Lá em Belo Horizonte Em Minas Gerais E ele vai ganhar? Porque ele é lindo Se Deus quiser, eu vou ganhar Ele vai ganhar Aí, quem quiser me ajudar Né? Porque é um custo bem caro, né? E quem quiser me ajudar É patrocinar Patrocinar, sim, galera Patrocinar ele É o telefone 9-7-6-6-6-30-20 Falar com a minha mãe, a Adriana Obrigado Pra eles ouvirem novamente o seu telefone O telefone é 9-7-6-6-6-30-20 Isso aí, galera Obrigada, viu? Alguma coisa, Jãozinho? Algum showzinho Já pra começo de ano? Olha, tá vendo? Eles estão cheios de ouro aqui, gente Não fala Eles são muito desenrolados Na verdade Mas eles estão escondendo Pode falar Fala, Jãozinho Ele esqueceu Não, é por causa que eu não tô entendendo nada Que eles estão falando Vem aqui, Davi Fala pra mim, vem Vem, Davi Ah Tá Dia 26 Dia 26 A gente vai estar fazendo show no Canecão lá Canecão? Galera É, que a gente já esteve fazendo vários eventos lá Lá em Taboão Taboão da Serra Como diz os cariocas Esses meninos é, ó, pipi Pode falar palavrão aqui E a gente queria agradecer a todo mundo Eu queria agradecer o pessoal lá da GRC A gente queria agradecer o pessoal da SBT, né Que quanto eu, quanto o Jean A gente lá já foi fazer figuração nas aventuras de Poliana Sim Queria agradecer nossas mães As aventuras de Poliana, gente Pensa que eles são pouca coisa São muitas mesmo E agradecemos aqui Ah Fala, fala, João E também eu vou estar Cheio de novidades, gente Eu vou estar gravando um clipe, né Com o Cristiano Neves E vai ser muito legal Que, olha se não vai ser Mais um por currículo desse menino Obrigada, viu, Jean? A gente te agradece Obrigada, viu, João? A gente que agradece E fica aí pra gente terminar juntos o programa Tá, não vou embora Tá, não vou Beleza, a gente vai ficar aí Obrigada É, a gente não para aqui, né, galera Porque é de quebrada em quebrada E eu vou trazer um talento Ela é super talentosa Ela tem um programa também Na TV Sinec, né Vem comigo, Tatá Medeiros Tatá Medeiros Oi, Sandra Boa noite Boa noite, pessoal Feliz ano novo a todos Boa noite Ela é top, viu, galera Ela também tem um programa Na TV Sinec Fala aí pra gente Do seu programa Então, eu tenho um programa Na TV Sinec Toda quarta Ligados no ABC Com o Sidney, né Com o Sidney Maia Das seis às oito da noite E não vamos deixar ela muito timida, não Porque ela vai cantar Eu trouxe ela pra gente ouvir ela E de primeirinha aqui no meu programa Você já se apresentou pra cantar? Já, em algum lugar? Já 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 tive no Só Tem Aqui Ah, vamos deixar ela aí Toca pra nós, DJ Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nem de um Lembra daquele momento Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nem de um Lembra daquele momento Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Amaral TV A qualidade que você vê De quebrada em quebrada Vamos chamar Para cantar com ela Tatiana Camille Tatiana Camille É uma gatinha Talentosa Só não tem tamanho também É do meu tamanho Mas o talento Ela está vendo A gente está Na verdade A gente não fala Nem boa noite Nem boa tarde Boa noite Porque a gente aparece A gente aparece na Espanha Japão E é qualquer hora Nosso programa vai em qualquer hora E a gente agradece A gente agradece O vovô Amaral Como um ano bem de vitória Né vovô E sucesso Vem cá Eu ia pegar ele Ele foge daqui Galera Mas vovô Toca mais uma aí Para nós Ele foge Né Mas a gente agradece Né Pela força de vontade Obrigada Amaral TV A qualidade que você vê Deixa eu perguntar uma coisa Não está dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Que estranho De quebrada em quebrada Essas duas hein, arrasa hein galera Que duas hein Obrigada viu meninas Obrigada a você Sandra Obrigada por ter vindo no meu programa Mais uma vovô Ah gente do céu Rafa Vamos chamar então ele Rafa Gil né E ele vai quebrar tudo aqui Olha o jeito dele Ele tem jeito de dançarino Você é dançarino Rafa Tô pretendendo Gente olha o poste desse menino Todo todo Então vamos aí galera Toca aí vovô De quebrada em quebrada Tatuá Medeiros e Rafa Gale TV A qualidade que você vê Agora já era ela já tá desapegada Largou aquele imposto Não quer mais saber de nada Pisada de tu cara Já quer É Quer sentar Quer sentar Quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar Deixa ela vacilar com as amigas Quer zoar Quer sentar Embrazar Provocar Embrazar 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 Das barba das barba das barba já disse Vem para de marra desiste Estava embrazando no paredão Só me deixa amor não me desiste Cês sabem Receio também Eu posso ser Do Betinho Gabriel Ronaldinho De ninguém Desapegada Só pega o mundão Poucas ideias Se for com o fusão Só quer dançar Quer se acabar Descer gostoso com o copo na mão Dia de mudar De mudar De parar Suar Passareira Cada canto Desse mundo Tudo vai ser Absurdo É a tata E agora Tamo todo bagulho Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar Quais amiga quer zoar Ela quer sentar Deixa ela vacilar Quais amiga quer zoar Então ela vacilar Ela quer sentar Devagar Provocar Embrazar 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 Quer sentar Devagar Provocar Embrazar A tata vai te provocar O mapa vai te provocar A tata vai te provocar O mapa vai te provocar As barras vai te provocar O bonde vai te provocar Amaral TV Amaral TV A qualidade que você vê Você é louco galera Que que é isso O Rafa viu Rafa você vai gravar agora Com nós Na casa dos artistas Bloquinho Bye Bye Brasil Com pimentas Você vai Obrigada Vai sim Eu vou arrumar pra você Você tem tudo pro carnaval Eu queria galera Sair no bloco da Anitta E vocês Até eu Queria sair no bloco da Anitta Prazer Prazer viu Rafa Ter você aqui Prazer é meu Deixa aí o contato de vocês O Instagram galera O nosso telefone É 011 982 37 6294 O meu Instagram É tatamedeiros E o meu Facebook também O tatamedeiros atriz O meu Facebook é Rafaelzinho Rodrigues O Instagram é Rafael Rodrigues Arrasou galera Arrasou vocês Obrigada Obrigada Fica aí Pra terminar com a gente Sandra Só uma palavrinha Eu quero agradecer Agradecer ao Daniel Pela oportunidade A você Obrigada você E parabéns pelo programa Eu que agradeço Essa mulher fala comigo Eu me arrepio O que que é isso Gente Ela tem Ela tem uma força de vontade Super grande E ela é muito generosa Eu acredito que o coração dela Seja muito grande também E sucesso pra vocês Obrigada pra você também Querendo Volta na minha quebrada Obrigada Obrigada Fica aí pra gente terminar o programa Galera Eu tô aqui De quebrada em quebrada E pra agradecer O Said Ele que fez Todo aquele evento Com uma pessoa aí Da Itália Que eu não sei bem O nome dela Mas no próximo programa Eu vou falar o nome dela Bloco Vai Vai Brasil Com pimentas E o rádio Pimentas Também tava lá Pra fazer a cobertura E olha Foi sensacional E eu vou chamar aqui Na minha quebrada Um DJ Na verdade MR Beat Vem MR Beat Vem comigo Menino Boa noite Boa noite Tô junto com ele Da fila E tá pra sair E tá pra sair uma também Que é o trabalho do DJ Marcos Vinícius E o menino é top Depois que veio aqui Ele tá arrasando E ele é meu E ele é meu Na verdade Não dou ele pra ninguém Porque ele é meu É meu escolhido E vovô Toca aí um pro nosso DJ Vai DJ Quebrada Enquebrada MR Beat Chama Saiba escolher as suas amizades Fecha com os que é certo Com os que é de verdade Oi se afasta daqueles que é fraude Fake news, caluniador Só quer ver sua maldade Saiba escolher as suas amizades Fecha com os que é certo Com os que é de verdade Oi se afasta daqueles que é fraude Fake news, caluniador Só quer ver sua maldade Porque no dia a dia aprendi a viver Eu nunca desisti de lutar Porque nessa batalha entrei pra vencer Nossa vitória um dia vai chegar Pique um artilheiro que entra em campo E o objetivo dele é golear Várias palavras que é da minha mente Que faz a sua parar pra pensar Fortalece quem te ajudou Se afasta dos invejosos Mente fraca deixa se levar Não chega nos progressos Fortalece quem te ajudou Se afasta dos invejosos Mente fraca deixa se levar Não chega nos progressos Tá ligado? Saiba escolher as suas amizades Fecha com os que é certo Com os que é de verdade Oi se afasta daqueles que é fraude Fake news, caluniador Só quer ver sua maldade Saiba escolher as suas amizades Fecha com os que é certo Com os que é de verdade Oi se afasta daqueles que é fraude Fake news, caluniador Só quer ver sua maldade Porque no dia a dia aprendi a viver Eu nunca desisti de lutar Porque nessa batalha entrei pra vencer Nossa vitória um dia vai chegar Pique um artilheiro que entra em campo E o objetivo dele é golear Várias palavras que é da minha mente Que faz a sua parar pra pensar Fortalece quem te ajudou Se afasta dos invejosos Mente fraca deixa se levar Não chega nos progressos Fortalece quem te ajudou Se afasta dos invejosos Mente fraca deixa se levar Não chega nos progressos Tá ligado De quebrada em quebrada TV Amaral Tamo junto Mostra a satisfação Um salve pra Suzana aí Zona Leste aí Tá ligado É nóis Agradeço a oportunidade Agradeço toda a rapaziada aí ó Que aposta as fichas Do nosso talento aí E tamo junto Tá ligado Progresso e sucesso pra nós De quebrada em quebrada MR Beat Na minha quebrada Achei que eu não ia tocar funk hoje Se enganaram Olha só gente Ele canta né Canta pra caramba É A gente tem que agradecer muito a ele né Eu que agradeço Ele é um menino super humilde Simples Nossa ele é espetacular Obrigado Obrigado Quando eu adoto uma pessoa Nossa Quando eu vou Nossa quando eu adoto mesmo Vai de coração Obrigada viu Muito obrigado pelo carinho Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Fica aí pra gente terminar Que a gente tá acabando o programa Tá E eu agradeço Obrigada Desejo chuvas de bênçãos em sua vida Você também Em nome de Jesus Amém Galera Eu vou Encerrando nosso programa Com outra atração Com esses dois meninos Que são top né Não que os outros não sejam São excelentes Mas Como eles já são da casa E sempre vem Vou dar oportunidade pra eles Terminar o meu programa Vem Jean e João Vem comigo Qual que vocês querem Olha Meu programa é assim Filha Qual que vocês querem Tudo certo aí Pode ir Pode ir Que eu tô esperando A nós ainda tem um tempinho E vou agradecendo aqui A todos Oportunidade mais uma vez De estar de quebrada em quebrada E nós vamos expandir Né vovô Fala aí Todas as quedas que vem É pra gente levantar Fala aí né vovô Amaral Todas as quedas que vem É pra gente levantar E só temos que agradecer a Deus Porque oportunidade Pode tocar E lembrando que né Que você está de volta Nesse ano E a partir daqui Duas semanas né Vai ser duas horas De programa Aqui na MarroTV Duas horas de programa AmaralTV Cada vez crescendo mais E olha E quanto mais Joga pedra em nós A gente levanta Uma novidade Dentro de mais um ou dois meses O nosso palco Vai ser todo em vidro Um palco Todo de vidro Com bastante iluminação Por baixo Galera Vai ser muito legal Vamos imitar um pedacinho Da Globo né Sim Colocar aqueles palcos De vidro Todo iluminado Então É de primeira manhã Que eu estou falando Viu Já está quase tudo pronto Mas Eu não ia falar nada né Mas vamos deixar o povo Bem curioso Aqui os dias O nosso palco Todo iluminado Por baixo Tem gente que fala Vovô você não troca de palco Vai ser top vovô Pra que gastar dinheiro Agora se vem um palco novo Sim Vai ser trocado também Algum fundo Vai ser uma reforma geral A nossa TV vai ficar top Olha Só com os olhos gordos E lembrando E lembrando Que já ganhamos Três prêmios Em três anos seguidos Três prêmios A melhor TV web do Brasil Não é a mais luxuosa não É a melhor Desce a lenha É o que eu sempre falei Eu não quero ser o primeiro Não A gente não quer ser Estando junto com o primeiro Já tá bom É isso aí É isso aí É isso aí Ele ganhou Simbora 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 menina Vamos lá Continuando com a provação normal Vamos lá Sandra Ele ganhou três prêmios lá fora A gente na Espanha Viu Ele não é pouca coisa não E vamos aí Vovô Toca com os meninos E galera Deixa eu dar um avisinho Bem rapidinho aqui Que a gente vai cantar Adrenalizou de novo A pedido Dos pessoal da live Que tá assistindo a gente ali Uhul Isso aí galera Acabou É Galerinha pode vir pra cá Viu A gente vai terminar Esses dois Meninos que é sucesso Jean e João De quebrar De quebrar Botanha russa Para queda Salto na atmosfera Só assim pra te sentir Chegar Último dia da novela Onda boa Que me leva Olha você Vindo me provocar Tornar de grandes feitos Acelerar os batimentos Não sei como vou controlar Com você vivo Um dia de intenso Tornos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Olhando filme de terror Roubei um disco Boa Adorei-me Maneiras de te encontrar É bom que ter Que vai com a vela Onde o olho De tanta era Aquarela Doce água do mar Resolvi Resolvi meus pensamentos Em vários segmentos Eu te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Cantar de asa delta Voar no céu da sua boca Adenalizou Adenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adenalizou O meu coração Menina bonita Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adenalizou Adenalizou Galera, eu vou pedir pra vocês virem aqui todos Terminar o programa comigo E toca mais só um pouquinho E o vovô Pra me agradecer Posso falar uma coisa? Pode, claro Eu queria mandar um beijo Pro João Severiano O Cláudio Queria mandar um beijo Pra um homem Que gostou Da gente E já conversou com a minha mãe Mandando várias Cisca pra gente gravar Então queria mandar um beijo Pra todos Queria mandar um beijo Pro pessoal da live Eles não estão entendendo Pode vir todo mundo aqui galera Pra nós terminar nosso programa De quebrada em quebrada Agradeceram o MC Picolé MC Olha seu essência Na narguilha Ficou bom demais Moleque Inauê Nakai Beijo viu Amiga Tá chegando a hora Da gente se ver É o próximo mês Eles estão aí Diretamente de Manaus Pra nossa quebrada E eles arrasam E vamos terminando aqui Agradecendo a todos Obrigada viu galera Obrigada galerinha de casa Tchau Obrigada Adeus Beijo Transcrição e Legendas por Querida Criança